O Atlético terá reforço no lado esquerdo. Nathanael, que não enfrentou o Internacional, está de volta. E deve fazer dupla com Igor Carius. O jogador se recuperou de uma lesão. Tive uma lesão muito chata, lesão de ponturrilha. Voltei e na semana do jogo do Ceará voltei a sentir de novo. Passei mais uma semana segurando no DM aí e consegui voltar. E eu vi uma competitividade muito sadia. O lateral projeta evolução no concorrido Campeonato Brasileiro. Um campeonato muito difícil, né? A gente sabe que o Campeonato Brasileiro, o Campeonato da Série A é muito nivelado. A gente sabe que a gente sempre encara jogo a jogo como uma decisão. Como um jogo estilo Copa do Brasil, um jogo eliminatório. E sabemos que os holofotes estão muito em cima do nosso time. Mas o Atlético segue devendo ofensivamente apenas 15 gols marcados em 18 jogos. O que será que está faltando? Está faltando só a gente dar uma caprichada a mais no último terço. A gente caprichar mais nas nossas melhores escolhas. Que é o que a gente está trabalhando dia a dia. Trabalhando bastante para, Deus quiser, a gente no próximo jogo a gente conseguir acertar bem essas escolhas. Para a gente conseguir estar fazendo gols e, Deus quiser, sair com a vitória.